Caraca, teve uma pessoa aqui americana falando aqui comigo, que botou pra gravar, né? E aí, então assim, cara, quem tem que escolher é a pessoa, não é você. Então, a pergunta é, isso aqui pra você é o quê? É trabalho ou é renda extra? Pra gente começar a entender, entendeu? O ponto de partida e pra onde nós vamos. Às vezes, nem você mesmo sabe seu ponto de partida, nem você mesmo entende porque você tá aqui. Júnior, por que que eu tô aqui? Não sei. Tu não sabe, mano. Tu tá perdido, tá desorientado. Anota isso aí. Nem comecei o treinamento, já começo batendo. Ainda bem que eu não venho aqui pra fazer amigo mesmo, então tá tranquilo. Ó, só não vai me dar uma garrafada lá amanhã no seminário, pelo amor de Deus, hein? Aqui, ó. Bota aí. VIP 600, vai. É chão, não é teto. VIP 600 é chão, não é teto. Aí, depois, vocês vão anotar assim. Eu sei isso. Eu nem vou fazer essa pergunta porque eu já sei a resposta, tá? Eu não trabalharia num negócio, numa empresa, pra ganhar 40 reais por dia. Eu já sei que vocês vão fazer e falar isso pra mim. Vocês trabalhariam numa empresa pra ganhar 40... Empresa não, né? Abriria um negócio pra ganhar 40 reais por dia? Hein? Vamos ver aqui, vou acompanhando no chat. Quero saber aí de vocês, quem abriria um negócio pra ganhar 40 reais por dia? É, é que eu tô doido, né? Eu acho maneiro. Um monte de gente fala que não, aqui agora, mas faz VIP 600. Eu não consigo entender essa parada, mano. Eu tenho as coisas que não tem, é um negócio meio sem noção, né? Eu não trabalho pra ganhar 40 reais por dia, mas tu só faz o VIP 600, porque tu não cadastra e tu não vende. Então, o que que tu faz, né? Então, assim, eu fico sem entender o que que tu faz da vida. Por quê? Se tu não cadastra e tu não vende, o que que tu faz? O que que você é aqui dentro dessa parada? É um consumidor que gosta de ficar assistindo treinamento, gosta de ser motivado, ouvir sobre propósito, é isso? Porque, cara, a gente precisa fazer essa parada acontecer de verdade. não é coincidência que Avon, Boticário e Natura são grandes players do mercado. Por quê? Porque existe a chiazinha que mal entende de venda, não recebe treinamento algum e vende por catálogo. A gente é completamente diferente. Se eu fosse falar assim pra vocês agora, avião voa, vocês vão falar voa, passarinho voa, voa, é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte, a gente tá no mesmo segmento que eles em segmentos até a mais, então, quando você tem mais segmentos, quer dizer que o seu percentual de penetração no mercado é muito maior. Porque eles não têm linha de bem-estar, nós temos. Eles não têm linha de performance, nós temos. Nós temos várias linhas que eles não têm. Então, quer dizer que, teoricamente, a gente já era pra estar dominando o mercado há mais tempo. Mas por que isso não acontece? Porque tem líder, bananada, que fala que não tem que vender é produto. Então, não adianta você só cadastrar e não reter. Por quê? Vamos lá, gente. 98% das pessoas têm medo. 95% do quadrante são empregados e autônomos. Isso quer dizer o quê? que 95% do seu negócio vai ser de vendedores e consumidores. Provavelmente, 5% vai ser de recrutador. Então, você está falando o quê? Você acha que você é Deus, que você vai conseguir transformar a cabeça do dia para a noite do cara para ele ser um grande empresário. Então, no processo de transformação da mentalidade desse ser humano, você precisa trazer resultado. O que mantém as pessoas no multinível? Os dois R's. Relacionamento e resultado. O problema é que, muitas vezes, você mal se relaciona e também não gera resultado para o teu negócio. E, coincidências, elas não existem, por incrível que pareça. Então, o que vai manter o teu negócio firme? Resultado. E o que gera resultado? Dinheiro no bolso. Você fazer a geladeira do cara parar de ficar igual um show de rock. Luz e fumaça. Aí, o cara abre o armário da casa dele e parece o deserto do Saara, meu irmão. Só vê aquelas graminhas. Aí, tu fala, não, mas aqui, meu irmão, a gente vai mudar a tua história de vida. Pô, mas vão ser gigantes, orgulho de ser Rinode. Aí, o cara vai lá na geladeira dele e está passando perrengue. Aí, você me responde. Aí, tu fala, pega o cara para fazer o quadro dos sonhos dele. e no quadro dos sonhos dele tem um monte de coisa que, tipo, um carro muito top, aí está uma casa muito top, sendo que a frequência, agora eu já estou falando de quê? Vibração. A frequência do cara está lá no 70. Aí, você bota o cara para fazer um quadro dos sonhos que os negócios, tudo o que ele quer está de um 300. Aí, você fala assim, o quadro dos sonhos virou o quadro do pesadelo, concorda? E o que a gente pode fazer essa realidade mudar? Trazer, proporcionar dignidade a esse cara. E o que proporciona dignidade, Júnior? Venda. Eu, nesse negócio, já vendi mais de 2 milhões e meio. Eu não sou o cara que estou na internet falando de venda porque eu li em livro. Eu não sou o cara que está na internet falando de venda porque eu fiz curso de coach. Eu sou o cara que fala de venda porque eu tenho resultado. Mês passado, eu fechei com 7.300 pontos. É coincidência isso? Não, filho. É rua. Todo dia. Ah, Júnior, mas para eu estar na rua, eu preciso parar de recrutar? Não. Isso te dá mais uma oportunidade de recrutar. Então, eu vou passar uma palavra... Vocês conseguem seguir a ordem? Vocês são bons em seguir a ordem? Então, bota uma coisa na cabeça de vocês, tá? Anota essa frase aí que eu gosto dela para caramba. Muitas vezes... Vai lá. Muitas vezes... A vontade não passa... não passa de um pequeno desejo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? É que tem muitas vezes que você... A sua vontade... Ah, mas eu não tenho vontade de vender. Problema. Não interessa. Você não tem direito de ter vontade. Por que, Júnior? Porque você está passando um perrengue na tua vida tão grande que você não tem direito de ter vontade. A tua vontade pouco importa. Porque a vida vai te bater doída. Quando eu comecei nesse negócio, a minha vontade era não vender, sabia? Minha vontade era ter um negócio milionário de rede. Mas sabe qual era a minha realidade? Um cara que devia quatrocentos mil reais. Então, quer dizer que a minha vontade naquele momento de não vender não passava de uma mera vontade. Eu tinha que fazer. Eu quero saber de vocês o seguinte. Quem sabe vender? Quem não sabe vender? Bota um eu aí. Agora eu quero ver. Beleza. Show. Para vocês que não sabem vender, eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabem brigar com leões? Já brigaram com leão? Tacavam vocês dentro da jaula assim de leão? Vocês brigariam com leão? Provavelmente eu já sei o que vocês vão falar. Não. Lógico que não. Não sou maluco. Mas se eu pegasse e botasse alguém da família de vocês atrás desses leões? Botasse um filho? Botasse a tua mãe, teu pai atrás dos leões? Vocês brigariam com leões? Já, claro. Agora, filho. Vou virar agora o Anderson Silva. O que eu estou mostrando para vocês? Que não existe não saber vender. A venda não é dom. A venda é um aprendizado. É uma habilidade que você adquire. Então, quando você fala eu não sei vender, mas o seu negócio precisa saber, quer dizer que talvez você não esteja com os motivos certos para que isso aconteça. Gente, quando vocês cruzarem agora, quando vocês descerem talvez do apartamento da casa de vocês e vocês cruzarem assim uma avenida, eu quero que vocês olhem para os dois lados. Todos os comércios que vocês conseguirem ver, todos eles, todos eles, os donos, eles sabem vender. Quer dizer que todos os empresários que vocês conhecem, eles sabem vender. Não é coincidência. Um cara que tem um grande mercado hoje, ele começa numa mercearia, ele começa comprando um produto de um SEASA, abastecendo o mercado, passando no checkout, ele faz tudo. Daqui a pouco, esse mercado vira um rede economia, daqui a pouco, se bobear, ele muda de rede e vira um carrefour. É dessa forma que as coisas acontecem. Então, por que você se permite em não saber vender? Você não tem esse direito. Porque se você está num negócio que... Olha só, gente, anota isso, tá? O nosso estilo de negócio é vender no atacado e no varejo. Olha aqui, ó. atacado e varejo. Vou resumir a Rinodê rápido para você. O que o consultor da Rinodê precisa saber? Ele vende no atacado quando ele vai lá, pega uma pessoa, cadastra e leva essa pessoa até a franquia para comprar de R$400 a R$2.220 em produtos. E quando é que ele vareja? Na hora que ele pega uma pessoa, essa pessoa não quer fazer parte do negócio, ela não quer comprar no atacado, então ela compra no varejo. E aí, essa pessoa ganha 100% de lucro sobre a venda. No atacado, média de 5% até 15% a empresa te repassa sobre a compra dessa pessoa. Sobre a venda de produto, 100% de lucro, então a pergunta, você precisa vender ou não precisa? Você precisa se tornar um especialista de venda em atacado e varejo. E vender e atacado quer dizer o seguinte, você precisa aprender a negociar. Então você tem que ser bom em arte da negociação. Você precisa saber vender produto no atacado e no varejo. Então para com esse negócio de falar que vocês não sabem vender. Porque se você não sabe vender, faz o seguinte, cancela teu ID e vai procurar outra coisa para fazer, porque aqui você não vai dar certo. A não ser que você tenha uma fome gigante, uma fome gigantesca e você consiga fazer talvez esse negócio igual o Iago fez. Porque isso não é normal, ele é fora da curva. O que é o normal? É as pessoas ter um resultado de uma crescente. Dificilmente o cara vai ter um resultado alavancado igual o do Iago. Acontece? Acontece. Vai depender da tua fome. Porque eu acredito se vocês tivessem fome e eu tivesse fome igual a do Iago, nós já seríamos imperiais. Enquanto isso, enquanto isso, a gente precisa vender produto. O Iago, ele tem a possibilidade de abrir o escritório de lei de manhã, está um valor lá para receber. Experimenta fazer isso com ele. Iago, bate um print do teu VO de manhã a cedo, 8 horas da manhã. Iago, bate um print do teu VO a 10 horas da noite. É assustador. Tu vai falar assim, mano, que loucura, mas você não tem esse VO ainda. A tua realidade é que a tua equipe ainda não faz essa movimentação. Então, você precisa vender. E eu vou te passar aqui, antes de começar o meu treinamento, eu vou te passar uma orientação. Iago, como é que eu faço aqui para mandar um vídeo? Olha só, gente, eu quero que vocês anotem agora, nesse exato momento. de 5 a 10 amigos que, se você mandasse agora assim, fala, Iago, beleza, irmão? Cara, eu estou precisando divulgar aqui três produtos aqui da empresa e eu queria saber se você consegue me dar uma força. Ah, Júnior, qual força? Cara, posta esse vídeo aí e assim que você postar, você me dá um alô aqui para que eu peço para ele me retornar um feedback? para eu depois ir lá e conferir. Beleza? Então, eu peço para ele me retornar um feedback para depois eu ir lá e conferir. Na minha matemática, eu saber de fato quem postou. Porque, às vezes, você pode pedir para uma pessoa postar e ela não vai postar. Então, quando eu peço, é para o quê? Porque eu vou lá e confiro para ver se ele postou na rede social dele. Quais são as redes sociais, Júnior? Instagram, Facebook e WhatsApp. Aonde? Nos stories. Então, vamos lá. Lixinho de cinco a dez pessoas. Crença, a gente deixa sempre para fazer depois. Crença, a gente sempre deixa para fazer depois. Comportamento, a gente muda na hora. E eu quero que vocês mudem o comportamento de vocês. Lembrando, essa ação que vai ser gerada aqui vai ajudar você, talvez, no cumpre e ganhe. Que é de um a dez você pode comprar produtos e você ainda ganha produtos que a Rinodê te proporciona. Vou te dar um exemplo. Mês passado, eu ganhei três mil reais da Rinodê. Como, Júnior? Comprando. Eu comprei mais de oito mil reais até o dia dez. Isso me gerou três mil reais de bônus que a Rinodê me deu. Então, estrategicamente, hoje, a minha maior compra é de dia um ao dia dez. Já estão fazendo a lista? Eu estou vendo que tem gente olhando para o nada. Vamos embora, faz a lista aí. Ô, Iago, posso compartilhar aqui com você o vídeo? Pode, pode. Show. Vou compartilhar aqui com você e com o John. Tem mais alguém aí? Acho que é só vocês dois, né? Outra coisa. Aí, nesse um dos meus bate-papos, enquanto eu vou mandar aqui compartilhando o vídeo com o Iago e tanto com o John, uma outra coisa. Não sei se vocês têm esse hábito, tá? Mas na minha equipe aqui, acontece muitas vezes das pessoas perderem um foco. E o que é foco? Cara, e eu vou falar isso, tá bom? inclusive nas lâminas. As pessoas, elas te distraem com qualquer coisa. E muitas vezes, quando você se determina a ter sucesso na vida, sabe o que acontece? Coisas vão aparecer para te distrair. Oportunidades vão aparecer para te encantar. Sendo que a oportunidade, muitas vezes, que aparece para te encantar, na verdade, não é uma oportunidade. Na verdade, é um elefante branco fantasiado de oportunidade. é o canto da sereia. Vou te dar um exemplo. Isso aconteceu comigo na semana passada. Na semana passada, eu recebi uma proposta para abrir uma casa noturna em Caxias. O cara falou, irmão, eu tenho a grana e você tem o conhecimento. Tudo o que a gente precisa para a gente estourar. E, de fato, ia. Porque em Caxias tem 1 milhão e 200 mil habitantes e só tem uma casa noturna. E sabe o que eu falei para ele? Irmão, obrigado, não quero. Por quê? Porque nessa minha mentoria com o Claudemir, ele falou o seguinte, Júnior, você ainda não teve nem sucesso absoluto aqui na RinoD. Por que você quer pegar várias outras coisas para fazer? Tenha sucesso em uma coisa para depois você pensar e olhar para os lados. Aí, o que eu fico vendo a gente fazer aqui? Um monte de gente tem um produto que você ganha 100% de lucro e o cara quer pegar... Ah, vou pegar calcinha para vender o animal. Acéfalo. Aqui, você já ganha 100% de lucro. Para que você vai pegar calcinha e sutiã para vender? Cacete. Ah, Júnior... Não, cara, eu estou falando aqui para a liderança, tá? Se fosse para falar só para os consultores, eu não estaria falando desse jeito com você. Estaria tratando vocês com carinho. Porque tem muita gente aqui que é mimizera, gosta de beijinho, porque o papai e a mamãe sempre passaram a mão na cabeça. A minha mãe e meu pai nunca passaram, mano. Eu aprendi, foi na base da porrada. Então, aqui, eu não vou tratar vocês bem. Eu vou falar coisas que se bobear o marido de vocês, não vão falar para vocês. o pai de vocês não vai falar. A tua esposa também não vai falar. Porque, às vezes, é conveniente você se manter da forma que você está para essas pessoas. Porque você está no mesmo nível que elas. Mas, se você quiser crescer de forma alavancada, irmão, se bobear, os teus amigos vão começar a sumir. As oportunidades que vão aparecer para vocês, na verdade, só não passam de canto da sereia. É para vocês terem distração e desfocar do que realmente importa. porque, se você quer ganhar R$ 25 mil aqui nesse negócio, em plena pandemia, eu sei te ensinar a fazer. Agora, será que o vendedor de calcinha e sutiã vai te ensinar a fazer isso? Será que o vendedor da Avon vai te ensinar a fazer isso? Será que a outra coisa que você pegar para fazer vai ter alguém te mentoreando, te ajudando, uma equipe, toda uma estrutura por trás para te ajudar a fazer isso? Não. Então, para que você está se distraindo com outras coisas? Por que você perde o foco com qualquer coisa? Você fica se permitindo que algum ladrão de sonho roube o seu sonho com falsas oportunidades? Irmão, teve um duplo diamante do meu negócio que saiu. Canto da sereia. O imperial diamante ganhando mais de R$ 80 mil por mês, canto da sereia saiu. Então, eu quero que vocês me mostrem, cara, uma oportunidade melhor do que essa. Eu não sou otário, eu não sou trouxa. Eu era bancário, eu cansei de ver conta de empresário, eu cansei de ver quantos caras investem para ganhar R$ 5 mil. E quando a gente pega o nosso negócio, o nosso modelo de negócio, só com venda de produtos, você pode botar R$ 5 mil no bolso. Eu botei R$ 15 mil. Eu já vendi R$ 46 mil de Renaudet. Como? Eu ganhava igual duplo sem ser duplo, irmão. Então, se você quer ganhar igual diamante sem ser diamante, eu te ensino a fazer essa parada. Tu imagina você, um consultor que ganha igual um diamante sem ser diamante. Ih, meu irmão, é fritação, tá louco? Tu fala com vontade de morder os outros na hora de dar plano. Compartilhando aí. Iago, já foi? Não, né? Calma aí. Iago? Chegou não, o vídeo não. É pesado? Chegou aí. Ah, mandei para o John, mano. Ô, John, compartilha aí com a tua galera agora. Gente, olha aqui, ó. Quem não utiliza a abordagem de curiosidade, quem não utiliza a abordagem de curiosidade, eu quero, pode postar. Quem não utiliza a abordagem de curiosidade? Tipo, eu posto tranquilo. Por quê? Porque eu não utilizo mais a abordagem de curiosidade no meu negócio. Então, eu posto esse tipo de vídeo. Quem é novinho e utiliza a abordagem de curiosidade ainda, não poste. Entenderam? Quem utiliza, não poste. Então, vamos lá. Tu usa ainda. Beleza, não precisa postar. Mas, tem um monte de gente que está ao nosso redor, que veio ao mundo só para roubar o oxigênio. Vocês conhecem, gente, assim? Só para roubar o ar dos outros? O cara não faz nada da vida. Ele é ruim em tudo o que faz. Mas, aqui, ele vai fazer a gente fazer dinheiro. Vocês querem isso? Então, a gente vai pegar essa galera que veio ao mundo só para roubar o oxigênio, que no final das contas ele não é nada. Deixa eu só compartilhar aqui. Meu irmão, eu queria ter o raciocínio igual o raciocínio feminino, que consegue fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Mas, não consigo, não. Já fiquei de mandar 10 vezes aqui o vídeo para o Iago, me distraram aqui com vocês e foi. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Quem já fez a lista aí de 5 a 10 pessoas? Iago, eu tenho até que horas? São 10h37. 11h30? 11h30? 11h40? 11h30? 11h30. 11h40. Valeu. Todo mundo já fez? Bora aí, acelera. Tem pouca gente que fez a lista. Eu quero que passe. Irmão, olha aqui, preste atenção. Vamos parar de ser crença limitante. Para de ter crença limitante. Vamos mudar nosso comportamento e hábito. Olha só, gente. Comportamento gera disciplina. Mudança de comportamento geralmente vai fazer gerar disciplina. Disciplina não é muito legal. É chato pra cacete. É igual você começar na academia, mas você precisa ter a disciplina pra iniciar. A disciplina é como se fosse um motor. Já viu quando você vai ligar o carro, ligar o veículo, e aí você vira a chave. O que é virar a chave? Virar a chave é a disciplina. Porém, depois que esse motor tá funcionando, é hábito. Por quê? Porque funciona de forma natural. Então, a disciplina é como se fosse a virada de chave. É o que você precisa pra começar a ter um hábito novo. Então, vamos lá. Vocês primeiro precisam mudar o comportamento. Por que vocês não vendem talvez o quanto vocês gostariam de vender? Porque vocês não mudam o comportamento. É sempre no futuro. Não, amanhã eu vou fazer, irmão. Mas daqui a alguns minutos dá uma segurada que eu vou fazer uma paradinha aqui antes. Vou dar um pulinho aqui no banheiro e daqui a pouco eu volto pra começar a fazer o que eu preciso fazer. Conclusão? Passa um dia, passa dois, passa um mês, passa um ano e vocês não fazem. Crença. comportamento. Comportamento, eu vou fazer essa parada agora e nada vai tirar meu foco. Comportamento. Beleza? Porém, se você exercitar isso durante, depende, tem comportamentos pequenos, médios e longos. Então, vai depender sete, vinte e um ou noventa dias. Então, se o comportamento for muito pesado, quer dizer, se você precisar de ter uma disciplina que se torne um hábito, você vai precisar fazer mais tempo isso. qual o meu desafio aqui para vocês? É que vocês mudem um comportamento. Já vendeu um perfume, John? Ah, para de pilha. Não é possível. Eu estou falando, mano. Eu estou falando. Vamos lá. E eu quero que vocês façam o quê? Então, vocês vão mandar agora de cinco a dez pessoas, vamos mudar o comportamento agora e gerar uma nova disciplina para que se torne hábito. Eu quero que vocês mandem de cinco a dez pessoas. pode ser mãe, pai, você já falou do plano da Renaudet para eles, faz nada, faz nada. Dificilmente até consome. Então, vai e pega agora o status deles, vamos aproveitar. Porque, olha só, imagina que aquele teu amigo que tu já apresentou plano, imagina isso, aquele amigo que tu já apresentou plano, ele não vai entrar na Renaudet. Mas ele está ali respirando, roubando o nosso ar, às vezes roubando a nossa atenção, até roubando a que a gente pensa. Porque ele é tão ruim que ele ainda fica plantando coisa errada no nosso jardim, que é a nossa mente. Então, a gente vai fazer o quê agora? Tu vai pegar esse amiguinho seu que não presta para nada, só para roubar as ideias boas que tu tem, agora ele vai prestar para alguma coisa. Tu vai falar assim, fulano, quebra um galho para mim. Aí ele vai falar, qual galho? Aí tu vai falar assim, posta aí esses três videozinhos aqui no teu status, tem como tu quebrar esse galho? Se o cara for muito blogueiro ou a mulher for muito blogueira, geralmente ela não aceita. Mas uma grande maioria vai aceitar, tá? Já estou te falando, a grande maioria aceita. principalmente porque o ser humano é uma coisa muito interessante. O ser humano, ele gosta de ajudar. Graças a Deus. Eles são fofoqueiros e gosta de ajudar, principalmente o brasileiro. Por isso que vem de Perpivio, de Big Brother, Fazenda, essas merda todas. Porque a galera gosta do quê? São curiosos. Mas, no nosso caso aqui agora, a gente vai usar o quê? Nós vamos pedir a ajuda para eles postarem. Por quê? Vou explicar agora para vocês. imagina que agora que esse teu amigo, no status do WhatsApp, deixa eu ver aqui se eu postei alguma coisa ontem no status do meu WhatsApp. Eu nem lembro mais. Ah, postei. Ó, no status do meu WhatsApp ontem, está vendo? Postei isso aqui e era à noite. Deu 108 pessoas vendo, vamos fazer conta, tá? 108 pessoas vendo sobre o treinamento de hoje. Sendo que se eu for lá também no meu Instagram, teve teve 500 pessoas 400 e pouca. Pessoas vendo, então, 100 com mais 400 vai para trás umas 550. Se eu colocasse no meu Facebook, eu não utilizo o Facebook, mas tem muita gente que utiliza. Então, você vai pedir para as pessoas postarem. Não é no feed, gente. É no story ou status. Beleza? quer dizer que se você pedir para três pessoas, vamos botar que se você pedisse para três pessoas igual o Júnior, quer dizer que você teria 1.500 pessoas vendo a sua visualização, a sua postagem. Sendo que essas 1.500 pessoas não fazem parte da tua rede de relacionamento. Fazem parte da rede de relacionamento do teu amigo. Aquele amigo que não escolheu não entrar contigo na Renaudet. porém, isso vai gerar o quê? Venda. Sendo que essa venda que vai gerar não vai ser dele, vai ser nossa. Então, o que você vai fazer quando alguém perguntar? Aí você vai falar assim, se alguém perguntar, é só passar o meu contato ou você me envia o contato da pessoa. Isso vai gerar o quê? Novos clientes na base de venda de vocês. Sendo que, olha o que ainda pode acontecer. O stories fica 24 horas. Então, quer dizer que de hoje até amanhã vai ter um monte de gente te vendo. Pode ser que esse cara venda os 500 reais só no stories dele. Aí você vai perguntar assim para ele, irmão, eu estou aqui meio curioso, eu não sei se eu te passo esses 500 reais ou se eu fico com esses 500 reais. Você me fez um favor, o que você acha melhor? Aí ele vai falar o quê para você? Cara, por quê? Não, porque eu tenho uma proposta para você. Então, você pode ir ali naquele momento uma possível abordagem de plano. E se ele não quiser, ele vai te passar os contatos e você dá um brinde para ele, dá um álcool em gel para ele ou dá um gel dental, dependendo do valor da venda dele. E eu quero que vocês façam o seguinte, conforme vocês forem tendo resultado, eu quero que vocês vão sinalizando no chat, beleza? Fiz a lista com 12 pessoas. Top, Cassiano. Irmão, agora metralha no status. conforme eu for falando aqui, eu quero ver vocês indo trabalhar, beleza? Quero ver vocês digitando. Júnior, mas eu acho que isso não funciona, isso é um problema seu. Se você quiser ter resultado, você vai lá e faz a parada que eu estou falando. Porque, quantas vezes você fica achando que o teu líder está falando uma coisa e você acha que não dá certo, mas o teu achismo não é fato. Fato é que o teu líder tem resultado. Da mesma forma que o fato é que lá em Cuiabá eu fiz, na hora, no seminário, as pessoas ganharam, o seminário inteiro fez, inteiro não, algumas pessoas fizeram no seminário 10 mil reais de venda. Isso é um fato. O fato é que o último treinamento que eu fiz para o Black Diamond deu mais de 200 pessoas. Teve gente vendendo 600 e inclusive eu postei o resultado. Isso é fato. Ah, mas eu acho que não funciona. Isso é achismo. Então, o fato é que funciona. Faz que você vai ver o resultado acontecer para você também. Beleza? Edna, eu já mandei o vídeo aqui para o Iago e mandei para o John Cainó. Você faz parte de qual equipe? Entendeu? Gente, quem não tiver o Iago, não for da equipe do Iago e também não for da equipe do John, faz o seguinte, me manda lá no Instagram e depois eu passo o vídeo para vocês. Beleza? Junior Faria Vendas. Junior Faria Vendas. Me chama lá que eu passo o vídeo para vocês no individual. Beleza? Então, bora lá. Gente, isso vai gerar o quê? Compre e ganhe. Beleza? Isso vai gerar você ir na segunda-feira na franquia fazer a sua ativação. Então, assim, se você é um cara que está sem se ativar, provavelmente você não está participando do compre e ganhe. Mas se você é uma pessoa que vem com frequência se ativando, você está fazendo parte do compre e ganhe. Então, essa ação de hoje, que é a ação de execução, não é de mentalidade, é execução. é de comportamento, mudança de comportamento. Isso vai gerar resultado. O resultado vai gerar o quê? Compra na franquia. Compra na franquia gera ponto. Ponto gera o quê? Gera novos qualificados na tua rede, gera novos pins, gera requalificação, gera novos VIP 600. Então, o resultado de hoje, se vocês começarem a fazer isso em manada com o teu time, isso vai gerar um puta resultado no seu negócio, porque o cara não precisa ter habilidade de venda para fazer o que a gente está fazendo até agora. Qualquer um pode fazer, porque qualquer um aqui tem cinco amigos que se bobear, apresentou o plano e esse cara disse não para você. Porque todo mundo aqui tem um pai e uma mãe, tem uma avó, tem uma tia, tem uma prima que pode fazer isso. Não precisa ser tudo agora, mas pelo menos dez agora. Pelo menos dez agora. E amanhã? Mais dez. E depois? Mais dez. Porque a rede de relacionamento de vocês é vasta. Inclusive, para quem tem, independente do nível do pin, quer dizer que você tem um monte de gente que deu não para você. E esses caras que deu não agora vão fazer parte também do nosso negócio. Beleza? Deixa eu ver aqui quem está falando. Compartilha o catálogo do produto específico? Não. É só a foto no status. Você vai pedir para compartilhar no status de cinco a dez pessoas aquelas fotos. Não manda mais fotos. Vamos aí. Eu vou começar a compartilhar com ela aqui agora. Então, gente, olha aqui. Não é para compartilhar uma pancada de coisa. Porque, olha só, ninguém quer ver um monte de barrinha no status. Você pede lá para compartilhar esses três vídeos. Quer dizer, são dois vídeos e duas fotos. e por que eu falo isso aí? Porque, primeiro, com os perfumes faz a analogia e aquele cara não tem a pressão da venda que você tem. Muitas vezes você não oferece porque você tem a pressão da venda. O teu amigo que está postando, ele está postando para quê? Ah, vou postar porque o Iago pediu é meu parceirão, então eu vou postar aqui. Sendo que isso gera venda. Por quê? Porque é natural. Vocês, muitas vezes, não fazem a venda acontecer porque vocês têm a pressão da venda, têm medo. Entende? E como ele faz de forma natural, os negócios acontecem. As fotos e os vídeos. Ô, Iago, conseguiu compartilhar aí para a galera? Nos grupos aí? Valeu. Então, bora. Chegou aqui. Show. Beleza. Gente, o mais importante, a lista, tá? Ah, não, vou mandar de cabeça. Não, tem que ter uma lista. Aprende a trabalhar. Ninguém fica trabalhando de cabeça. Empresário não fica trabalhando. Igual outra coisa, gente. Reconhecimento, vocês falarem assim, ah, eu acho que eu vendi uns 300... Aí ficou olhando ainda no palco, pensando o quanto vendeu. O empresário não age desse jeito, não, gente. Empresário, ele age o seguinte, eu vendi 28 mil e 48 reais. É desse jeito, pô. Então, você chegou no final do mês, você precisa calcular a tua venda. Anote isso aí. Eu quero que vocês, todo mundo, tem que ter um quadro de planejamento mensal. Todos vocês precisam ter um quadro de planejamento mensal. Aquele quadro que vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí tem cinco para baixo. Cinco fileiras igual a essa. Para quê? Para todo dia você olhar a sua venda. Para aquilo ali te gerar incômodo, desconforto. Eu quero que vocês anotem nesse quadro todo dia a venda de vocês e eu quero que vocês anotem todo dia os planos que vocês deram. Aí no final do mês você vai ver se você é bom, se você queria mais um gol você na equipe ou se você queria se mandar embora. Então, bora lá. E aí, vocês estão cansados? Fica tranquilinho, tá? Fica tranquilo que vai piorar. Vai piorar. Por quê, Júnior? Porque vocês precisam aprender a se divertir com o processo. Qual o grande problema de vocês? É que vocês acham o processo cansativo. Aí é chato vender. Mas, gente, vou falar um negócio para você. Eu amo vender. Eu comprei um Honda Civic de 117 mil com venda de produto. Como, Júnior? Vendendo. Eu amo. Inclusive, quando eu tomo não, eu sou apaixonado pelos não, porque eu tenho certeza que aquele não é imediato. aquele cara vai comprar de mim. A diferença é que quando eu estou de frente para esse cara, eu não viro as costas. Eu continuo conversando com ele, entendo a necessidade dele, entendo que o dinheiro dele ele só não tem imediatamente, mas, tal dia, ele vai ter o dinheiro. Sendo que eu já estou filtrando também para fazer um convite, porque se o cara não tem dinheiro para comprar um perfume, o que falta mais na casa dele? Se ele não tem dinheiro para higiene pessoal, o cara, perfume eu nem falo, mas que é artigo de luxo. Vou falar que é artigo de higiene pessoal, mas se esse cara não tem dinheiro para comprar um perfume, o que mais falta na vida dele? Então, quando o cara me diz não, ele não me disse um não. Eu entendi que ele disse um não para o dia 10, mas talvez no próximo dia 10 ele vai ter dinheiro. Porém, eu entendi também que eu tenho um instrumento que ofereça oportunidade para as pessoas. Então, através de um não, você tem uma puta ferramenta de recrutamento. porém, o cara fala não, você fica chateadinho, magoado, porque teu pai e tua mãe te ensinou seu mimizeiro. O que é o mimizeiro? É que, tu já viu pai e mãe? Que quando o filho está andando de bicicleta, aí toma um tombo, aí vem a mãe e fala, ai meu filho, tadinho, deixa eu dar beijinho. Sabe o que ele está te ensinando, teu pai e tua mãe? Aqui, toda vez que a vida te der a porrada, alguém vai dar beijinho em você. Toda vez que um líder chegar quando você fala assim, irmão, está faltando 300 pontos aqui para você bater a tua meta. Ele está falando sabe o que para você? Irmão, você tem que ir lá comprar 600 reais de produto. Levanta a bunda do sofá e vai para a rua fazer negócio, porque você falta 300 pontos da tua meta e você precisa botar esse dinheiro dentro da tua casa e da tua família, porque a tua filha está passando um perrengue, a tua mãe está passando um perrengue. É isso que ele está dizendo quando ele está falando dos pontos, mas não, o teu pai e tua mãe erram contigo. é por isso que vocês acham que eu estou cansadinho, vou parar de fazer Renaudet. Ah, meu irmão, se tu não der certo na Renaudet, tu não vai dar certo mais em nada na vida, desiste. Tu não vai dar certo vendendo pipoca, porque tu é fraco. Tu não vai dar certo com uma barraquinha de churros, porque tu é fraco. Tu não vai dar certo alugando uma loja, porque agora vai ter aluguel, luz, água, funcionário, cliente não vai entrar, você não vai ter força de fazer um marketing para que aquilo ali vire, porque tu é fraco. Porque se tu não der certo aqui, irmão, o que tu vai dar certo? Tu não paga aluguel, tu não paga luz, tu não paga água, tu não paga funcionário, não paga nada. Tu começa o mês sem despesa. E mesmo assim, você não consegue tirar o seu poposão do sofá, porque tu ama o Netflix, tu ama ficar vendo a Ana Maria Braga. Então, fica tranquilo, fica tranquilo, porque se você não suportar o processo, enquanto esse processo não for prazeroso para você, irmão, tudo vai piorar na tua vida. Beleza? E eu queria falar exatamente sobre isso, cara, sobre, cara, tu já falou pra pensar quantas vezes por dia você se distrai? Alguém quer chutar? Quantas vezes por dia vocês se distraem? É, tu paga aluguel, tem que pagar com venda, tá, João? Bota isso aí na tua cabeça. Aproveita. Já bota como meta. Ah, qual o meu custo fixo? Então, já anota aí, gente. Devezinho de casa. Qual o meu custo fixo? Ah, Júnior, meu custo fixo é dois mil reais. Então, todo mês, você precisa ir na franquia comprar dois mil reais de produto. Ah, Júnior, mas eu não tenho dinheiro. Então, por que tu fica tentando vender kit topos para os outros? Não consigo entender. Porque as coisas só valem na vida dos outros. Na tua não vale nada. Ah, mas eu quebrei, o negócio. Problema, vai lá, pega um cartão emprestado e volta o teu negócio de novo, parcelando as vezes. Mas eu não estou falando para você ficar parcelando as tuas compras ainda as vezes. Eu estou falando para que se você quebrou o seu negócio, se você meteu o pau no dinheiro, vendeu três mil e oitocentos e cinquenta reais de produto e torrou, vai lá agora, compra dois mil reais de produto, entenda que você não pode gastar tudo. Dois mil reais de produto vai virar quatro mil e quatro mil reais vai te gerar dois mil. Acabou, você pagou as tuas contas, as tuas despesas de casa com os dois mil de lucro. E os outros dois mil? Reinveste de novo no seu negócio. Isso é conta de vendedor de água, não precisa ser muito inteligente não, tá? Rick Chester fazia isso. Rick Chester, ele ia lá no centro do Rio, botava as garrafinhas de água para gelar dentro do congelador, quebrava a garrafa de gelo, tacava lá, comprava uma malinha de água, ia, vendia na praia de Copacabana, voltava, comprava duas malas de água agora, voltava, vendia, comprava quatro malas de água, ia lá, vendia, depois tirava o lucro e fazia o negócio. Aí aqui você se confunde. Ai, é muito mistério para fazer. Ah, mano, não tem mistério nenhum. Para de se confundir com coisa pouca. Se você vende quatro mil, dois mil é o teu custo, dois mil é o teu lucro líquido. Se você tem dificuldade, pega o pote de shake, cola a tampa com o Super Bond, aí tu vai botar custo do produto e você vai botar líquido, dinheiro líquido. Tuva, quando tu receber 100 reais, tu sai correndo. Ou senão, cola os potes embaixo do sovaco para tu ficar andando, já que tu tem dificuldade. Cola dois potes embaixo do teu sovaco, um com custo e o outro com dinheiro líquido, para tu não ficar achando que o dinheiro todo é teu. Ou senão, bota dentro de casa, sai correndo para casa e guarda. Porque tem gente que tem compulsividade pelo dinheiro, né? Vê 100 reais, gasta 100 reais. tudo que tem, gasta. Mas isso é problema de doutrina. Enfim, não vou entrar nesse mérito dessa história. Beleza, vamos lá. Ah, para eles postarem todos os... Deixa eu ver aqui. Sim. É, na verdade, são quatro, né? É o Strax, o perfume, o creme para os pés e aquela outra foto do perfume. Tranquilo, vamos lá. Quantas distrações vocês acham que tem por dia, gente? Vocês não sabem, né? Então, vou falar para vocês. Vocês têm pelo menos 345.600 distrações por dia, por falta de clareza. Exatamente isso. Não é possível que eu me distraio tanto. É, mano. É impressionante. Você começa a fazer uma coisa, aí cai aquela notificação do teu telefone. Aí tu, putz, deixa eu ver aqui rapidinho. Se distraiu. Aí o passarinho cantou, se distraiu de novo. Você não é extremamente focado, por isso que você não consegue chegar. E nisso, quando você vai contabilizar o tempo, sabe o que acontece? Você vai ver que você perdeu horas do seu dia olhando o passarinho cantar. Você perdeu horas do seu dia aquela notificaçãozinha do teu telefone. Faz um favor para você, não é para mim não, tá? Faça um favor para você. Vai lá no teu telefone, desabilita a notificação quando você estiver falando com alguém. Tira aquela merda lá que não serve para nada. Aquilo ali só serve para te distrair mais. Na tela bloqueada, tira aquilo também o poder do agora. Quem quiser estar do seu lado, vai estar ali do seu lado. Quem não quiser, o WhatsApp é uma ferramenta que você utiliza para se comunicar. Se for imediato, a pessoa te liga. Mas agora, até para ligar, tem que pedir permissão, né? Então, não dá para entender. Mas faz isso por você, para você tentar se manter mais focado. Não existe multifoco. Ou você tem foco, ou você não tem. Então, foque no seu objetivo. Não existe pessoas desfocadas. Olha aqui, olha que doido agora. Agora eu vou bugar a cabeça de vocês. Não existe pessoas desfocadas. Existe pessoas com foco em coisas improdutivas. Tipo, ah, eu vou curtir essa foto aqui agora. Ah, meu Deus, deixa eu curtir aqui a foto dessa blogueira. Ah, esse vídeo aqui eu preciso ver, vai fazer uma puta diferença na minha vida. Deixa eu olhar, só dois minutinhos e você vai mantendo o seu foco sempre nas coisas improdutivas. E aí a pergunta, o que você anda focando na sua vida improdutiva? Anota aí qual é a sua maior distração. Qual é a sua maior distração? Anota isso. Pelo amor de Deus, por favor, me ajuda aí a ajudar vocês. Qual é a sua maior distração? cara, você precisa combater isso para ontem, senão a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer. Você precisa se manter focado nas coisas que realmente importam. E a pergunta, o que realmente importa na sua vida? É realmente você construir uma independência financeira nesse negócio? Isso é o que realmente importa? Então, seja impiedoso com as suas distrações. Seja impiedoso com as suas distrações. Deixa eu ver aqui, é o que eu gosto de olhar. ninguém conseguiu vender, não? Não é possível, né? Acho que vocês estão conectados com gente ruim mesmo, hein? Que caraca, não é possível. Galera ruim mesmo, né? Não pede mais ajuda para os amigos de vocês, não, porque, pô, não é possível. Os caras não têm contato, não é vocês que não estão fazendo o negócio acontecer. Ah, está começando. graças a Deus, cara. Ô, glória. Obrigado, Senhor. Amém, igreja? Bora. Ó, está vendendo, hein? Empire. Dois amigos postaram. Pede para mais, Priscila. Está pouco. Você pode mais. Dá para os 100%. Só deu dois. Ah, vendi um Latitude Expedition. Dois Hidra Power. Top. Bora. Então, vamos lá. O que você quer com vendas? Eu quero que vocês anotem aí agora. o que vocês querem de fato com a venda do produto? Acabei de vender. Cara, o Iago, Iago, vamos fazer uma contabilidade enquanto eu vou fazer um treinamento aqui? Vai anotando. Pátria, estamina? Putz grilo. Vai pagar a pizza, hein? Amanhã. Ô, Iago, vai anotando essas vendas aí para a gente fazer um cálculo. Consegue? Fechado, consigo. Fechou. só subir a barra de rolagem que já tem gente lá que vendeu. Gente, vamos lá. O que vocês querem com venda? Anota aí. Bora. Quanto você ama vendas? Agora, eu te garanto que você vai amar mais um pouquinho porque vocês estão vendo o resultado acontecer. Agora, imagina que se todo esse time aqui fizesse parte da tua organização. Será que vocês amariam venda? Ô, Iago, tu gosta de vendas, Iago? Principalmente quando o teu time está fazendo isso? Isso sobe ponto? Venda de como, venda de perfume, venda de tudo. Tem que vender, né, Iago? Tem que vender. Então, vamos lá. Que sonho ou objetivo lembra do incêndio? Lembra do incêndio que eu falei para vocês? Qual incêndio que vocês querem apagar esse mês de setembro? Eu quero que vocês anotem. Cara, isso tem que ficar claro na vida de vocês. Sabe por quê que eu vendo, gente? Vou falar para você. Eu nunca me preocupei com um ponto. não era o ponto o meu foco. Eu não como o ponto. Quando eu chego lá no mercado, passo no check-out, aí vou pagar lá a carne que eu vou comer, atira de cem pontos aqui da Renaudet. Tu acha que é desse jeito que eu faço? Esses dias, eu estava meio chamuscado, eu cheguei no negócio e falei assim, paga aqui esse combo aqui com esses pontos aqui da Renaudet. mas não é dessa forma que as coisas acontecem. As coisas acontecem com dinheiro, gente. Então, esquece o ponto. Vamos contabilizar em dinheiro. Qual é a conta que te atormenta? O que está te atormentando na sua vida? A gente vai pagar essa parada com venda agora e eu vou estar aqui para ensinar vocês a dar os passos corretos, mas, cara, mantenha-se focado. Para de ficar querendo vender calcinha, sutiã, natura, boticário, sei lá, produto sex shop, sei lá. Para com esse negócio porque aqui é um negócio que você vai poder vender produto e chamar pessoas e quem não tem dinheiro a gente chama e quando a gente apresenta o plano a gente vende quem não entra. Quem não entra a gente vende e quem não tem dinheiro para comprar a gente apresenta o plano. Então, para com essa parada de querer ficar focado em um monte de coisa. Isso não dá, mano. Na lei do sucesso não sou eu que estou falando que ainda sou duro. Quem fala é um bilionário. o Flávio Augusto falou se eu fosse começar com algo hoje eu começaria com vendas. Se tirasse todos o... O Pablo perguntou para o Flávio. Falou assim se tirasse todo o dinheiro teu o que você faria? Ele falou cara, mas tirasse as conexões também? Também. Eu aprendi... Olha aqui. Olha aqui o que o Flávio Augusto falou. Eu aprenderia a vender e faria um reality show de um ano de zero ao milhão. Será que esse cara não tem visão? Será que esse cara não é um zé ninguém? Então, assim... Ah, Júnior, tu prefere ser médico ou prefere ser o Flávio Augusto? Prefiro ser o Flávio Augusto. Você prefere ser médico ou ser o dono do hospital? Dono do hospital. O cara lá perto de casa abriu uma clínica da família agora. Aí veio um médico e investiu 800 mil na faculdade. Cara, é uma profissão muito bonita, top, legal. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Sendo que veio um outro cara investiu 200 mil e empregou mais de 10 médicos e ganha 50% da consulta desses caras. O que eu estou falando para você? Que todo empresário vende que tem visão. Então, vocês precisam entender. Sendo que para vender precisa ter meta, porque senão vocês vão ficar velejando para qualquer lugar e qualquer lugar não é o lugar de vocês. E aí a pergunta, cara, qual é o objetivo? O que vocês gostariam de realizar com venda? Anota, cara. Aprende a seguir orientação. Anota. Qual é o teu objetivo no mês de setembro? Por que você trabalha com venda? Para realizar objetivos. Espírito Santo é terra boa, hein? E aí, qual o grande problema das pessoas? Vou explicar. O grande problema é o seguinte. As pessoas, elas querem fazer o quê? Querem vender o equipamento de pesca. Um sábio, um cara inteligente, o cara que entende o negócio, ele ensina o cara a pescar. Para que depois você venda o equipamento de pesca. Ele crie uma necessidade. Por que muitas vezes vocês têm dificuldade de vender? Porque vocês tentam vender o produto. Vocês têm que parar de tentar vender o produto. Vocês precisam gerar uma experiência, uma conectividade com o produto de vocês para você, aí sim, realizar a venda. Então, qual é a sugestão que eu dou para vocês aqui nesse exato momento? Aprenda a ser grandes geradores de experiência. Faça parcerias estratégicas. Eu não vou falar disso hoje porque eu estou preso nos status hoje. É isso que eu quero. Estou só passando um briefing aqui para que vocês façam o negócio acontecer. Muita gente não faz venda porque não tem alguém pegando na mão. Então, hoje, eu quero pegar na mão de vocês e fazer esse negócio acontecer. Então, eu não vou entrar profundo nisso aqui. Porém, se vocês tiverem uma frasqueirazinha transparente, vocês vão fazer o seguinte. Anota aí. deixa eu ver se eu tenho aqui uma frasqueira transparente. Olha aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão comprar uma frasqueira, não sei se algumas franquias têm. Que isso, hein? Quem é que comprou aqui? Vou pegar aqui a frasqueira para vocês verem. Comprou um Empire. Meu Deus, está anotando aí, Iago? Pelo amor de Deus, não vamos passar nada porque a galera está fritada aqui. Até ácido e o alerônico vendeu. Então, vocês vão pegar, vocês vão... Faz outra lista. A outra lista vai ser dos profissionais que trabalham na área da saúde. Vocês conhecem profissionais que trabalham na área da saúde? Ah, Júnior, conheço, não conheço. Tranquilo. Isso é só... Eu quero que vocês pensem fora da caixa, tá? Eu só estou dando uma diretriz para vocês. Se vocês conhecem técnico de enfermagem, enfermeiro, você vai fazer o seguinte. Vai pegar uma frasqueira igual essa aqui. igual essa aqui, tá vendo? Vocês vão colocar dois perfumes masculinos, dois femininos, um Jolie, uma luva de silicone, um cérebro para as mãos. Vai colocar dentro dessa frasqueira. Se quiser colocar um chá também, se você tiver disponibilidade, você também vai fazer isso. E você vai pegar essa frasqueira e vai chegar para a tua amiga que trabalha, que trabalha ou é técnica de enfermagem ou é enfermeira, trabalha em hospital, e vai falar assim, amiga, tem como você pegar a opinião da galera lá para ver se a galera gosta desses produtos? Me dá a sua opinião, pede a opinião deles. Vai acontecer uma mágica. Já parou para pensar o quanto de gente trabalha dentro do hospital? O quanto de gente comercializa a coisa dentro do hospital? Então, se você tiver pessoas que trabalham dentro do hospital, cara, providencie uma frasqueira dessa aqui para ontem ou em alguma outra empresa grande, providencia para ontem e pede para essa amiga levar e pedir a opinião dos outros. Nunca fala a venda. Não deixa a pressão da venda. Pegar a opinião. Conclusão. Eu fiz isso no mês passado. Uma amiga minha vendeu 1.200 reais no hospital. 600 reais de lucro líquido. Sabe o que eu fiz? Dei um óleo de prímula e de borragemão para ela. Ela ficou feliz da vida. Porque ela não tem noção do quanto eu ganho. Vamos lá? As pessoas querem vender muito, não é? Mas a pergunta é como? Como é que você vai vender muito? Vender é trabalhar com oportunidade. Vocês concordam? A oportunidade te possibilita o quê? Novas oportunidades. Então, vocês precisam seguir. Se perguntar para vocês assim, cara, qual estratégia eu vou utilizar hoje? qual estratégia eu vou utilizar hoje? Júnior, como assim? Vocês precisam entender que vocês precisam fazer prospecção todos os dias. O que é prospecção, Júnior? Prospecção. Isso não é só para a rede. É prospectar novos clientes também com venda de produto. Vocês precisam oxigenar a lista. Qual é o grande problema? É que vocês têm meta, mas não têm meta de prospecção. Mas a única coisa que vai gerar, fazer vocês bater a meta de vocês vai ser o quê? a meta de prospecção. Vamos lá. Se você, hoje a gente apresenta dez planos, um a gente cadastra, um a dois a gente cadastra. Sendo que para a gente gerar esses dez planos, você precisou ligar para quantas pessoas? Pelo menos de vinte a trinta. Então, quer dizer que você precisou prospectar trinta pessoas para gerar dez planos, para dois fecharem e oito compram. Dois fecham, oito compram. porém, você precisou o quê? Prospectar. Qual o grande problema de vocês? Que vocês não têm horário para prospecção. E prospecção é a mesma coisa de você fosse lá para a academia treinar uma hora. Quando você treina em uma academia, quando você separa um horário para fazer sua atividade física, o dia que você não faz atividade física, você fica puto, mal-humorado, não é? É a mesma sensação que você tem que ter quando não fizer a prospecção para vocês. Então, eu quero que vocês anotem isso. Travar um horário na agenda de vocês para fazer prospecção. Por quê? Prospecção é a garantia da venda de amanhã no atacado e no varejo. Então, isso quer dizer que vocês precisam separar um tempo para fazer para a rede e para novas vendas. Para a rede na agenda de vocês para fazer prospecção todos os dias. Não é dia sim, dia não. Qual o grande problema no nosso negócio, gente? A falta de constância. Então, se você separar todos os dias períodos para você fazer prospecção, isso vai refletir em quê? Vai refletir que pelo menos todo mês você vai estar entre os top vendas. Todo mês você vai estar entre os top vendas. Júnior, como assim? Porque isso vai fazer você cadastrar pelo menos umas quatro pessoas por mês. Lógico, se você fizer todos os dias. Principalmente para quem não tem equipe. Principalmente para quem não tem equipe. Então, prospecção é a garantia da venda de amanhã. E aí a pergunta é por que as pessoas não gostam de prospectar? Por que elas não gostam de prospectar? Porque elas acham que é algo chato. A prospecção gera uma coisa dentro da cabeça de vocês, que é o quê? Ah, cara, o que os outros vão achar de mim? Então, vocês precisam parar um pouquinho de se preocupar com a opinião dos outros, se conectar mais com o Criador e entender que Deus fez você dessa forma. E se Deus fez você dessa forma, quer dizer que você não é chata, irmão. Você só está trabalhando. Você precisa fazer esse negócio acontecer. Se você não fizer esse negócio acontecer, você vai parar. E todo mundo que está torcendo contra você, que de alguma forma não acredita nesse negócio, vai aplaudir vocês. Sabe para quê? que vocês entendeu? Então, vocês precisam fazer prospecção todos os dias. Vocês precisam ressignificar isso na cabeça de vocês que prospectar é chato. E, cara, seja interessante na prospecção. Prospecção, você pode prospectar de várias formas. Para quem me acompanha no Instagram, o que eu adotei? O que eu adotei? Eu faço perguntas. Como assim, Júnior? eu uso muito enquete. Tipo, tem um programazinho que eu recebo sempre uns fundos de tela, eu vou lá, printo aqueles fundos de tela, um fundo maneiro, print, depois eu compartilho com o Iago aí. Eu pego esses fundos de tela maneiro, coloco lá no meu story do WhatsApp, do Instagram, e faço uma pergunta, uma enquete. Tipo, você prefere lucro ou salário? Uma das enquetes que eu faço, sendo que todo mundo que prefere esse aí mesmo. isso aí mesmo. É esse aí que a Levi falou. Esse mesmo. Eu uso muito ele. Eu pego esses fundos de tela e faço prospecção através dele. Então, vocês precisam fazer o quê? Quebrar o gatilho. Aí a pergunta é, qual é o gatilho que faz você não prospectar? Ah, Júnior, poxa, eu não tenho um local para sentar todos os dias para fazer prospecção, então, ache esse lugar. não, cara, eu não sei fazer outro tipo de prospecção. Então, você fala com Iago, fala com Júnior, pega ali e fala, cara, qual a maneira que você faz prospecção todos os dias? Como é que você faz? Pega novas ideias e torna isso o quê? Torna isso um hábito. No começo, vai ser chato, porque disciplina é chato, mas daqui a pouco é hábito. Daqui a pouco vocês vão fazer isso de forma natural. Entende? Então, cara, não existe você ter meta de venda e não ter meta de prospecção. É a mesma coisa, eu quero bater diamante. Júnior, quantas ligações eu preciso no mínimo fazer? No mínimo, 100. Se você quer ser diamante no Grupo Reino D, você tem que ter uma lista de 100 nomes e ligar pelo menos para 100 pessoas e duplicar isso. Então, vocês precisam ter a meta de prospecção de vocês. Outra coisa, eu quero que vocês tenham quatro canais de venda, cara, quatro canais de venda. você falou de colocar alguns produtos numa sacola transparente. É sacola, não, né? Uma bolsinha transparente. E perdi experiência dos usuários. Pode ser qualquer sacola? Não, sacola, não. Sacola pode ser rede de economia, supermarket, né? É bolsa, bolsinha, ó. Bolsinha, sacola, não. Tem gente que sacola, tu botar sacola aí daqui a pouco eu vou ver um monte de... Júnior, a estratégia não tá funcionando não, mas por quê? Não, a galera tá botando umas sacolas aqui do supermercado? Meio estranha. E se possível, tá, cara? Se possível, pode, sacola, se pode, sacola. Então, ô Iago, ela serve, se for talvez pro teu vizinho, pro um amigo. Por que que eu falo que tem que ser transparente? Por que que o ideal, pelo menos em grandes empresas, é o transparente? Porque as pessoas, o cara às vezes na empresa, ele não pode ficar com a sacola dessa e ninguém tá vendo o produto. Qual é a missão dessa aqui? Tu lembra que eu falei sobre a curiosidade das pessoas? Quando o cara vê uns quatro perfumes aqui, vê o Jolie, o Céreo pras mãos, já vai aguçar a curiosidade dele, entendeu? mesmo o cara não falando, os outros já tá vendo. Então, se ele chegar e colocar em cima da mesa dele, ou em cima da mesa lá onde geralmente as galera da enfermagem fica, muita gente já tá vendo. Mas pode ser essa, mas essa aqui vai ter uma, vai ter, acredito que vai ter uma venda melhor, entendeu? Pegou a visão? Não é que não possa, tá? Pode, mas se você conseguir arrumar transparente vai ser melhor ainda. Beleza? Tranquilo. Eu quero que vocês a partir de hoje tenham quatro canais de venda. Júlio, por quê? Porque se tem um, você tem outro. Tipo, você tá vendo aí, vendas através de parcerias estratégicas. Eu só fazia venda dessa forma. Antes da pandemia, eu só realizava a venda através de parcerias estratégicas. Eu subi no cruzeiro de 2019 com 43 mil reais de venda e desci do cruzeiro espantado com o que ia acontecer com a minha vida, porque todas as ações estavam bloqueadas. Eu não podia mais entrar dentro dos mercados, das grandes empresas por causa da pandemia. E aí, o que eu entendi? Que eu não posso ter apenas um canal de venda. Então, vocês precisam, cara, anotar aí, cara, venda pessoal, venda por telefone, utilizar a tua rede social. não é ficar postando foto de catálogo e sim, o que vende é antes e depois, é resultado. Ah, o cara está ficando careca. Você vai lá no Instagram de uma empresa que implanta cabelo, você vai ver resultado antes e depois. Ah, o cara quer botar uma lente de contato nos dentes, você vai ver lá o resultado antes e depois. É isso que vende. por que o vídeo do Strax vai fazer a pessoa vender? Porque lá tem o resultado antes e depois. Então, se tem outros produtos que também tem o resultado antes e depois, você pode postar, mas não poste de forma exagerada, porque os outros não querem ficar olhando um monte de... Igual aquela galera que vende roupa, já viu? Bota lá 20 mil stories lá, o cara fala, ah, mas não quero nem mais olhar. Gente, pessoas não compram um produto, pessoas compram pessoas. Entende? Pessoas como pessoas. Então, entre o produto e a tua vida pessoal, você vai se tornando interessante, vai criando ali engajamento. Foi na academia, aí você bota lá o chá verde, aí você faz uma enquete, você treinando com, talvez, com a tua frasqueirinha transparente na mão com o teu chá verde e você bota lá, você gostaria de ter mais disposição para treinar? faz uma enquete e aí todo mundo que diz assim para você, você vai lá e prospecta. Mota benefício, mostra benefício, fala que está fritado, alucinado, alguma coisa do tipo, beleza? Vendas pelo WhatsApp, cara, se torna interessante. Como? Cara, eu gosto muito de utilizar marketing de informação. Como? Pegando alguns produtos estratégicos, o Iago fazia muito isso num grupo que ele tinha, sendo que ele fazia para os consultores. Também é interessante você, cara, na venda que você faz por telefone, você está sempre mostrando para o teu cliente outros produtos. Posta lá a foto do ômega 3 nova e fala alguns benefícios do produto para alguns clientes. Júnior, passo todo dia? Não. Uma vez por semana está bom. Beleza? E parcerias estratégicas. Gente, igual ultimamente, eu tenho cadastrado, a galera da minha equipe tem cadastrado, muito biomédico e muita esteticista. Inclusive, eu fiz uma esmeralda esse mês só através desse tipo de venda, só através desse tipo de parceria. Por quê? Porque essa galera não atua com home care. Vocês sabem o que é home care? Todo mundo sabe? Beleza. Essa galera não atua com home care. E qual é o produto que a gente pode atuar com home care com biomédico? Vamos? Nota aí. Vai para o chat que eu estou vendo. Ó, Iago está anotando. Ó, Geocorpis e um café verde. Outro Geocorpis. Gente, vai botando aí o resultado da agenda, valeu? No final, eu quero contabilizar. Vocês não sabem, não? Tem dificuldade de escrever? Qual é os produtos que a gente poderia oferecer no home care para biomédico e estética? Não é possível. Vou parar o treinamento aqui agora. Vamos embora. Quero ver você escrever. Linha Corpus. Mais o quê? Buva de silicone, não. Linha Routini. Linha Routini até vai, mas eles gostam muito de trabalhar com linha profissional, entendeu? Eles gostam de trabalhar com umas linhas aí, mas tipo, aqui a nossa linha é comercial, né? Então, a linha Routini, eles gostam muito de trabalhar com a linha profissional. Então, existe uma barreira já. Então, eu vou falar para vocês. Detox. colágeno hidrolisado com ácido hialurônico. Vocês não têm noção do produto que vocês têm na mão. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas não existe produto hidrolisado, preste atenção, não existe colágeno na mesma formulação, na mesma formulação do colágeno. Hidrolisado e verissol. E mais o ácido hialurônico. Não tem esse produto no mercado. Quer dizer que, se não tem esse produto no mercado, o que acontece com a gente? Só para a gente entender aqui. Nós somos únicos. Sendo que o nosso preço hoje é... É tipo assim, ganha de lavada. Se você fosse pegar a mesma formulação e fosse mandar manipular, 350 reais. Então, quer dizer que a gente pode fazer grandes parcerias com estética e biomédicos cadastrando esse cara. Olha aqui, você pode vender e cadastrar esse cara oferecendo o home care. Esses caras não trabalham com home care. Principalmente com essa linha. Isso aí. Então, exatamente isso, Rafael. a parte onde essa pessoa vai lá e faz o tratamento geralmente no consultório, quando essa pessoa vai para casa, os caras não têm... O biomédico ou a esteticista, muitas vezes, ela não tem um produto para oferecer para essa pessoa utilizar, continuar o tratamento em casa. Conclusão. Então, ela indica, ela prescreve para esse cara comprar na farmácia de manipulação. então ali é a possibilidade de você fazer essa pessoa naquela oportunidade ali que está atendendo, ela poder vender os nossos produtos. Então, você pode estabelecer uma parceria com essa pessoa ou se você for bom de vender a visão, o que você faz? Cadastre esse cara. Sabe quantos biomédicos tem na minha equipe? Cinco. Cinco. Quantos tem na equipe de vocês? Ninguém. Olha que doido, né? Então, uma puta oportunidade para vocês. Vai para o Instagram, mano, e começa. Hashtag biomédico, hashtag estética e aprenda sobre o produto para que você se torne um especialista e venda a visão correta. Beleza? Anota aí, ó. Iago, Luba de Silicone, Primax Jr. Essa venda de parceria, tu dá algum desconto especial ou preço de catálogo? Cara, então, geralmente, quando é venda de parceria, eu ofereço ali 20%, mas, ultimamente, eu tenho cadastrado as pessoas, tá? Ultimamente, eu tenho cadastrado. Na verdade, assim, na verdade, hoje, é impressionante, né? Quando você cadastra um, você usa já aquele um como referência. Ontem mesmo, eu estava fazendo uma lista de nomes de um biomédico. Adivinha o que tinha na lista desse biomédico? Mais biomédicos. E os caras falando, mano, esse produto é surreal, é loucura. Eu falei, loucura? Ele falou, cara, inclusive, tua testa aqui, tá com a divisão, tá parecendo que tá com 50 anos, já queria me vender o dele, entendeu? Já tava querendo me vender lá o preenchimento. Aí eu falo, mano, então, eu vou fazer o seguinte, me traz mais biomédicos que vocês vão ter agora aqui um fã-clube de 400 pessoas também fazendo a mesma coisa. Então, assim, gente, se você cadastra o primeiro, daqui a pouco vem reação em manada, porque esse cara conhece mais amigos que estão na mesma área que ele, entendeu? E vocês vão se tornar especialista porque vocês vão errar uma vez e não vão errar mais. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Tenho mais 15 minutos, né, Iago? Então, bora lá. Júnior, por que prospectar? Por que eu preciso falar com o meu cliente? Cara, porque a maioria dos clientes não tomam decisão sozinho. O que eu tô querendo dizer pra vocês? Que 40%, mano, tem noção? Olha como é que é bizarro, tá? 40% do que os clientes não consomem, na realidade, que eles não podem consumir, é porque você não oferece. Tem noção disso? O que, de fato, eles poderiam consumir? 40% eles deixam de consumir porque você não fala. Isso quer dizer o seguinte, cara, imagina agora se você fizesse uma lista específica. Por que, às vezes, a gente mistura? A gente faz lista pra trazer gente pra rede, mas a gente não faz lista de pessoas, possíveis pessoas que poderiam consumir o colágeno hidrolisado com ácido hialurônico. A gente não faz a lista das pessoas que tomam vitamina C, que você já conhece. E aí, o que você quer oferecer? Perfume. Sendo que esse cara já toma vitamina C. Às vezes, ele não utiliza o perfume da tua empresa, mas ele toma vitamina C, toma um C-Bion, toma um Targifo C, paga caro nesses produtos e você tem um imunity, um puta produto, mas você não oferece. Por quê? Porque você não faz uma lista específica daquele produto. Começa a pensar assim, todo mundo que eu conheço. Pensa assim, tem várias pessoas que eu conheço. Quem utilizaria ácido hialurônico? Aí tu faz, fulano, ciclano, beltrano. Porra, quem utilizaria ômega 3? Cilano, fulcano e beltrano. Vocês estão entendendo? Vocês precisam ser específicos, cara. A gente tem muito produto que a galera já consome. se bobear, a tua família está consumindo esses produtos, mas não está consumindo da tua empresa, do teu negócio. Por quê? Porque vocês estão deixando de prospectar. Está entendendo que tudo começa na prospecção e tudo termina na prospecção? O teu negócio vai acabar porque você não prospecta? O teu negócio começa e pode ser um negócio gigante por causa da prospecção. Que a prospecção é a garantia do teu futuro. Do amanhã você ter plano para apresentar e ter gente para vender. Mas pela prospecção também o teu negócio vai à falência. Porque as pessoas que não dão um plano todos os dias, por que elas não dão um plano? Porque não sabem? Não, porque elas não se prospectam. Porque elas pararam de fazer o quê? Prospecção. Elas fazem a lista. Olha aqui, elas têm a atitude de fazer a lista. Elas têm a atitude de fazer às vezes o contato. Mas elas não executam. Porém, olha que doido que eu vou falar para vocês. sendo que vocês precisam separar para fazer todos os dias prospecção. Entenda, seja estratégico. Quatro canais de venda. Utiliza ferramentas no Instagram. E, cara, eu não estou falando de você ter dinheiro para você fazer impulsionamento. Eu estou falando de coisas poucas, pequenas. Faça reels, cara, com os produtos. Se você for lá no YouTube, se você for um pouquinho mais interessado, você vai ter várias ideias de fazer um reels interessante com o produto teu e o reels enganja para cacete e você não faz. E aí, cara, se você pegar agora a tua lista de clientes e separar ali e ver quem de fato consome cada produto, cara, você vai aumentar o teu consumo. E 40 agora, tu imagina assim, imagina que você consumiu 2 mil reais esse mês. Imagina agora 40% a mais dos 2 mil. Quanto melhoraria o teu resultado? Muita coisa, né? Então, ótima dica. E a pergunta que eu quero que vocês anotem aí, que vocês se façam todos os dias antes de dormir. Antes de dormir, vocês precisam sempre se fazer essa pergunta. Qual estratégia de venda... Bate foto dessa tela. Qual estratégia de venda vou utilizar amanhã? qual estratégia de venda que você vai utilizar amanhã? Instagram? Não, vou fazer ligações para os meus clientes? Não, vou pedir para 10 pessoas postarem no status? Não, vou sair hoje e vou visitar alguns clientes? Qual estratégia? Essa é a pergunta que vocês vão se fazer todos os dias à noite. Todos os dias à noite. E a outra é, qual o nome das duas pessoas que irei passar plano amanhã? pelo menos, é mínimo. Se você fizer o mínimo todos os dias daqui a 4, 5 anos, está talvez como um duplo diamante, um triplo diamante. Qual o grande problema? Que às vezes a gente não faz o mínimo. A gente se permite ficar se distraindo todas as horas e todas as vezes por um monte de coisas que não são importantes. E eu não estou falando só de vocês. Eu estou falando que eu também me distraio. Então, a gente precisa corrigir os nossos hábitos constantemente. E aí, se você quiser talvez utilizar assim, você quer ter uma noção se de fato o negócio está acontecendo, você pode se fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas escutam o nome de vocês por dia? É uma boa pergunta. Caraca, Júlio, umas 10 a 15 pessoas ouviram o meu nome hoje. Cara, top. Então, isso é porque você está fazendo prospecção constante. Porque toda vez que você prospectar, você vai falar seu nome. Ou alguém vai falar o seu nome. Então, é uma ótima, um ótimo termômetro. É você sempre se perguntar, cara, quantas pessoas falaram o meu nome hoje ou escutaram o meu nome hoje? E, ó, perdem-se mais venda por falta de prospecção ou por falta do processo de prospecção do que possíveis erros cometidos por vendedores. O que que quer dizer? que às vezes vocês perdem mais venda porque não fazem. Vocês perdem venda porque não ligam para as pessoas. Vocês perdem venda porque não faz pós-venda. Vocês perdem venda porque agora acabaram de ter a atitude de colocar no status, arrumou novos clientes, mas não colocou na tua lista de clientes. Daqui a 60 dias o produto acaba e você não liga. Então, quer dizer que hoje se perde mais venda porque você não faz pós-venda, porque você para de prospectar. Então, você está entendendo que desde a rede até a venda de produto tudo é prospecção e você não parou de fazer? Cara, pensa quantos clientes você teve e deixou de ser seus clientes. Agora são inativos porque você parou de prospectar. Beleza? E, cara, assim, o que vai diferenciar você de todos os consultores da Renauder? É fazer a mesma coisa que todo mundo faz de forma diferente. Cara, pode ter 500 mil consultores na Renauder, mas a pergunta é o que você faz de forma diferente? Qual é o teu ponto forte? E, gente, olha aqui, então, vamos dar mais uma potencializada nisso. Indicação é bom, né? Você pedir para uma pessoa indicar o teu nome é bom, mas, cara, vocês não têm noção da recomendação. a recomendação é ótima, é 70% do caminho andado, e sabe qual é o legal? É que vocês não fazem nenhum dos dois. Olha que louco, indicação é top, 50% do caminho, recomendação é 70%, 70%, e vocês não estão fazendo nenhum dos dois, por quê? Por que vocês não fazem? Se eu perguntasse agora para o Iago, Iago, qual o perfume que você mais gosta da Renauder, Iago? Para a gente finalizar aqui, feeling sexy. Quantas pessoas você conhece que já falaram para você, caraca Iago, que cheiro bom, mano? Porra, porrada. Tá bom, será que se agora você, você, então quer dizer que se eu te vendesse o feeling sexy, quer dizer que uma porrada já falou para você que é bom? Você teria como me indicar ou me recomendar falar que eu vou ligar para essas pessoas para eu mostrar esse perfume para elas também? Com certeza, já te passo assim, então a pergunta é, cara, por que que vocês quando vendem um produto você não pergunta para o teu cliente assim, alguém gosta do produto que você usa? Alguém gostou desse perfume que você usou? Alguém gostou dessa luva de silicone que você usou? Do cérebro para as mãos que você usou? Do shake que você usou? Ah, gostou sim. Qual o nome dessas pessoas? Ah, Maria, Fernando, você me indicar ou melhor, me recomendar? o que que é recomendar quando a pessoa fala de você? Indicação, a pessoa só fala da pessoa, indicação é quando você fala assim, vou falar para ele aqui, eu te passo o contato dele, isso é indicação, recomendação, é quando essa pessoa fala assim, cara, o Júnior vai te ligar, ele é a pessoa que me atende naquele produto que você gostou, vou passar o seu contato para ele, ele recomendou, ele me passou o contato e ainda falou de mim, e o que que é o legal? 70% do caminho andado, gente, cara, olha quantas empresas fazem isso e a gente não utiliza isso a nosso favor, então, o que que eu quero deixar mostrar para vocês? VIP 600 é o início do teu negócio, é o chão, só com as estratégias que eu passei aqui rápido para vocês, cara, VIP 600 é para vocês ter vergonha de fazer, não é que a estratégia não seja top, é top, sendo que uma coisa anda junto da outra, você vender mais não quer dizer que você vai parar de recrutar, não quer dizer que você vai parar de dar plano, porque vocês vão utilizar estratégias específicas em cada dia, em cada momento, então, isso não pode ser motivo para você não dar plano, anota, quem vender mais vai ser a pessoa que tem mais possibilidade de cadastrar, porque quem vende entende necessidade, e quando você entende necessidade, você pode vir com a solução, e quando você vem com a solução, aquela pessoa não esperava que você viesse com a solução para ela, e aí você passa o plano imediatamente, então, o que eu quero dizer para vocês, não fica de ladainha, conversinha fiada, falando, ah, não, é que eu vendo mil pontos, por isso que eu não recruto, isso é a maior mentira que você pode contar para você, para a tua família, para os teus amigos e para a tua rede, vocês precisam pelo menos, cara, vender um top por mês, o que é o top? É, dois mil reais de produto pelo menos comprando na franquia, sendo que dois mil reais de produto comprando na franquia, isso vai gerar pelo menos para vocês uns mil pontos a mil e duzentos pontos, se você tiver cinquenta pessoas consumindo mil pontos, você vai ter um negócio sustentável, aonde esse cara ganha quatro mil reais bruto, dois mil reais líquido, e aí eu quero fazer a última pergunta para a gente finalizar o treinamento aqui, se fez sentido para vocês, se fez sentido para vocês, segue lá na rede social, Júnior Faria Vendas, beleza? Para a gente dar uma encerrada, e o que eu quero falar, cara, vocês precisam ter fãs, não clientes, o cliente de vocês, cara, precisa olhar para vocês e falar assim, cara, esse cara dá um espetáculo no atendimento, e uma coisa aqui para a gente fechar, beleza? Fechar com chave de ouro, olha aqui, você imagina, você agora, quando você for dar plano, eu chegar assim para a Giovana, estou vendo aqui, Giovana aqui, está do lado do Iago, ô Giovana, se eu te ensinasse a ganhar 32 mil reais em oito meses, você gostaria? Destrava a Iago dela, só para eu fazer aqui, rápido aqui, é o que eu tenho feito. Gostaria, gostaria sim, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo bem, Júnior. Então, se eu te ensinasse a ganhar 32 mil reais em oito meses? Gostaria bastante. Beleza, você já teve vontade de montar um negócio, Giovana? Já, já tive. Já teve? Já tive. O que você teve vontade de montar? Eu já até montei, na verdade, abri uma agência, mas não continuei, não dei continuidade, e hoje o negócio que eu quero montar mesmo é a minha equipe. Não, beleza, e quanto você investiu no seu negócio? Investi entre mil e mil e quinhentos reais. Mil a mil e quinhentos reais? Beleza, então se eu te ensinasse a ganhar 32 mil em oito meses, porém, para destravar os 32 mil, você precisaria investir 2.200 reais? Você investiria para ganhar 32 mil, 2.200? Com certeza, sem dúvida. Eu vou melhorar a oferta para você, sendo que nesse mês a empresa está fazendo uma promoção onde você, com 275 reais por mês, eu passo você a ganhar 4 mil por mês, que dá os 32 mil em oito meses. Para quando você queria esse negócio? Pô, para ontem. Tá. Sendo que existe três tipos de pessoas, Giovana, que geralmente nunca vão dar certo na vida, em nada. E eu quero que você lembre, quando eu falar, eu quero que você lembre o nome de duas pessoas e você me fale o nome dessas duas pessoas. Você conhece pessoas que têm medo, que vem falando que têm medo de tudo, que não começa nada por isso, por aquilo? me fala o nome de duas aí. Tem duas pessoas, Larissa e João. O que tu acha da vida delas? Que elas têm a vida que elas merecem. Mas tu gostaria de ter na sua vida? Gostaria que a vida dela fizesse parte da sua? Não. Você conhece pessoas também que vivem falando que não têm dinheiro? Que, ah, eu só não começo isso porque eu não tenho dinheiro, porque se eu tivesse dinheiro tu ia ver que a minha vida seria totalmente diferente. Conhece pessoas assim? Conheço. Fala o nome de duas. Marina e Jailson. O que você acha da vida delas? Que elas também têm a vida que merecem. Mas presta? Presta a sua vida? Não. Não. E tu conhece pessoas também que vêm falando que não têm tempo? Conheço. E o que tu acha da vida delas? Que elas também têm a vida que merecem. E o que você acha da vida? A vida que presta ou que não presta? É a vida que você gostaria de ter para você e para a tua filha? Não. Com certeza não. Então, a gente já entendeu então que são os três fatores hoje que fazem as pessoas não crescerem. É pessoas que vivem com medo. 98% da população é dessa forma. Pessoas que vivem falando que não têm tempo e que não têm dinheiro. Então, você me disse que você não gostaria de ter a vida dessas seis pessoas. Então, eu acredito que a sua decisão agora vai ser começar esse negócio comigo, correto? Correto. Sendo que eu quero te provar que esse negócio funciona, Giovana, antes mesmo de você entrar. De que forma? Cara, você postaria esses três vídeos aqui agora no seu status e pediria para dois amigos postarem também? Eu quero mostrar para você antes mesmo de você tomar a atitude de investir, eu quero mostrar que essa parada funciona para você. Você conseguiria fazer isso? Sim, faria. Ótimo. Então, beleza. Então, o que eu fiz? Acabei de gerar uma comprovação social porque eu sei que o tempo que eu ficar com a Giovana, aquele status vai estar trabalhando. O dela e de dois amigos. Então, quer dizer, vão ser três pessoas. Porém, Giovana, eu te mostrei uma parte do negócio. Eu vou te mostrar a segunda parte. Vamos fazer uma lista aqui agora de 30 pessoas para eu te mostrar que a gente já consegue gerar agendamento mesmo você não estando no negócio. O que eu faço? Quem faz a lista da pessoa? Não é a pessoa. Quem faz sou eu. Giovana, você me permite mexer no seu celular ou olhar aqui as últimas conversas do teu WhatsApp? Sim. Beleza. Quem é que vai pegar a lista de 30 nomes? Celular na minha mão, lista de 30 nomes. Fiz a lista de 30 nomes. Giovana, agora a gente vai mandar uma mensagem. Essa mensagem aqui é só copiar e colar. Beleza? A gente só vai trocar nome e função. Então, a mensagem é praticamente assim. Eu vou falar de forma resumida e breve. Oi, fulano, tudo bem? Estou aqui com um grupo de empresários aqui no Rio. Ele está expandindo o negócio deles aqui, principalmente aqui na região. O nome dele é Júnior. E ele ficou muito interessado em bater um papo contigo só porque você é... O que você faz, Giovana? Antes? Empresária? Não entendi. Calma aí. Você era o quê? Qual era a sua função? No meu trabalho tradicional? É. Publicitária, marketing. Então, só porque você era publicitária, ele ficou muito interessado em trocar essa ideia contigo. Posso passar o seu contato para ele? Aí, o que vai acontecer? A Giovana vai perguntar para o amigo dela o quê? Mas o que é? Cara, então, ele vai poder te esclarecer melhor, vai poder tirar melhor suas dúvidas. Vou passar o teu contato para ele. Você me autoriza? Sim. Por quê? Eu tiro a pressão do meu prospecto e boto no líder. Então, evito que as pessoas fiquem perguntando para ele e eu jogo a pressão para o líder. Conclusão, eu fui para apresentar o plano para a Giovana. O que vai acontecer, gente? Venda vai gerar agenda, sendo que vocês, não sei se vocês lembram o que eu falei sobre indicação e recomendação. Da onde saiu as mensagens do celular? Do celular de quem? Do meu. Do seu. Então, quer dizer qual é o nome que está lá? O do Júnior. Então, quer dizer que o que a Giovana está fazendo? Está recomendando o Júnior para apresentar uma proposta de negócio. Giovana, mas agora você já entendeu que esse negócio funciona. Você acabou de postar no seu status, já viu aqui que tem gente aqui que está pedindo produto e você já viu que tem gente também querendo começar no negócio. Você pretende começar no dinheiro ou no cartão? Qual é o momento que eu faço a pergunta? No final, depois que eu fiz tudo. Porque agora vamos botar que ela fala o quê? Vai, fala aí. No cartão. No cartão? É fácil assim? Não. Então, fala aí. Objeção. Não tem dinheiro. Ah, então você está me dizendo que você quer ter a vida dos dois amigos que não têm dinheiro. Pois é, não. Então, o que você vai fazer? Vender. Então, e aí? Sendo que agora já tem venda aqui e já tem gente para a gente dar plano. Cara, se por um acaso agora, nesse momento, ela fala Ah, Júlio, eu não vou ver. Então, tá bom. Fica vendo. Agora, as vendas. Me passa o contato das pessoas porque eu já preciso já atender essas pessoas e eu já vou indo dando plano com você. Enquanto isso, a gente vai levantar o dinheiro. E se por um acaso pelo meio do caminho ela se desinteressar? Eu já fiz o meu direto, o meu prospect. O meu prospecto, não. O meu downline. Ganhar dinheiro com um produto que não faz parte da agenda dela, dele. Faz parte da agenda da Giovana porque a Giovana não está interessada de entrar e já gerei pelo menos ali de uma lista de 30 nomes já gerei uns 10 agendamentos. Cadastro a Giovana. Falo para ela pagar o 99. Se por um acaso isso não acontecer, adivinha para quem sobe os cadastros? Para o meu prospecto. É, para o prospecto. Isso quer dizer que eu gerei o quê? Negócio para o meu prospecto. Gerei venda para o meu prospecto. Gerei novos agendamentos. Teoricamente, de uma pessoa que a gente mandaria embora para casa porque ela não iria começar de qualquer forma. Então, eu gero venda, gero agendamento e no final ainda falo Giovana, desses produtos aqui, qual que você mais gostou? Deixa eu acabei de te mostrar. Qual que você mais gostou? Para ressecamento dos pés. Então, vou fazer o seguinte. Enquanto você vai levantando o dinheiro do cartão, o produto já está aqui na minha mão, eu vou te passar o produto. Se você conseguir até lá, até o dia 10, você entrar, você me devolve o produto. Se não, você me deve. Então, eu gerei venda através da lista de nomes dela, gerei contatos através da lista de nomes dela, ela nem entrou no negócio e ainda vendi um produto para ela. Qual é o grande problema de vocês? É que vocês não fazem nada disso. Vocês vão lá, apresentam o plano e mandam os outros embora. Beleza? Pegou a visão? Tamo junto? Bora para o topo. Amanhã, seminário, quero ver geralzão lá, fritação nível máximo, dá o melhor, não vai igual os The Walking Dead, não, toma um chá verde, vai fritado para a gente jogar aquela energia lá no alto amanhã no seminário. Iago, John Cainó, todos os outros líderes que estão aqui, cara, gratidão. Espero que vocês também, quem não fez, pegue para fazer. Quem não teve lá, não chegou, não teve acesso aos vídeos, cara, me chama lá no Instagram que eu passo os vídeos, qualquer dúvida, cara, pode me chamar no Instagram, mesmo eu demorando um pouquinho para responder, eu respondo. E Iago, quanto deu de venda aí? Espera aí que eu estou terminando aqui porque a galera colocou sem cheia com o valor, já está aqui em quatro mil, porra. Espera aí que falta só a última daqui numa leva aqui, Júnior, rapidão. Olha que doido, gente. Olha que doido. O poder não é da crença, o poder da execução, o poder de um comportamento, e comportamento é ação, quando a gente fala de comportamento é ação. Muitas vezes você consegue atravessar da linha, da zona de conforto para a atitude. Aí é a mesma coisa de você se levantar da cama e ir para a academia. Chega na academia, tu fica enrolando para pegar peso. Isso é execução. Então, quer dizer, às vezes a gente tem a atitude, a gente acha que está nos treinamentos, está conectado, está super focado, mas a gente não tem o principal, que é a execução. E da mesma forma que a gente faz as pequenas coisas, a gente faz as outras coisas também. Isso quer dizer que na hora que você está fazendo a sua atividade física, você fala assim, ah, não, vou fazer só sete repetições. Quer dizer que na tua vida você também sempre faz sete repetições para tudo. É dez e você faz sete. Ah, é quarenta minutos de esteira. Não, vou fazer só trinta. Isso quer dizer que da mesma forma você faz isso na sua vida. Você nunca completa ciclos. Então, cuidado com os pequenos hábitos, com as pequenas coisas, porque é isso que transforma as grandes coisas. Beleza? Estamos juntos. 1.287, Júlio. Opa! Sabe o que isso quer dizer? 1.500 pontos a 1.600 pontos sendo comprados amanhã e automaticamente isso também vai no compra e ganho e vai gerar o quê? Brinde para a galera que se ativa todos os meses. Lembrando, não existe coincidência, gente. A meta do Cruzeiro já foi batida. A minha meta do Cruzeiro já foi batida. Eu só acho injusto, porque até o final do ano eu vou fazer 75 mil pontos. Eu não ganho 4 caminhos de Cruzeiro. Fico chateado com essa parada. Então, cara, acelera, cadastra a galera, venda produto. Cadastra a galera, venda produto. Cara, AGR na veia, mano. AGR na veia. Lista, contato, plano, acompanhamento, fechamento e partiu. Né, Iago? Ô, Júlio, 1.500 pontos em uma hora, né? Só para... Já ação massiva da galera, mano. E, ó, coisas aqui que eu, em 4 anos e 8 meses, a galera está falando no chat, eu também falo a mesma coisa. Eu nunca tinha ouvido essa estratégia de pegar aquilo lá, né? Que o cara usa o perfume nosso, né? Por exemplo, o meu Finisex. Várias pessoas gostam, né? E eu não peço indicação dessas pessoas que gostaram também, quando você vende para a pessoa, né? Enfim. Olha, e mais gente colocando vendo aqui no chat, hein? Júlio, mano, só tenho que te agradecer. Você é o cara que sempre, em cima da hora, a gente fala, mano, vamos para cima, arregaçar e é para todo mundo ganhar a promoção do Compre e Ganhe, galera. Todo mundo aqui arregaçar na promoção do Compre e Ganhe, fazer sempre por 600 até o dia 10 e amanhã a explosão aqui no Rio de Janeiro. Se prepare, que vem novidades aí, vamos embora, acelerar. Hoje é o dia, eu adoro sábado e domingo, sabe por quê? Ainda mais véspera de feriado, que o Rio está com menos garimpeiros, só que os diamantes não saem do Rio. Lembre-se disso, os diamantes não saem do Rio. e você vai escolher garimpar nessa época, que é a época que eu mais gosto ou realmente sair do Rio. O que você vai ser? Qual garimpeiro você vai ser? Beleza? Júlio, só gratidão, irmão, sem palavras para você, se o resultado seu é foco de ação massiva, sempre que eu falo, ação, ação gera resultado, beleza? Galera do Rio, pessoalmente, Júlio, amanhã vou estar pessoalmente e dar um abraço. Claro. Estaremos juntos aí, Júlio, a Farinha representante do sistema Black Diamond estará com a gente lá, também, todo o sistema de treinamentos reunidos e uma só missão, fazer o maior evento da história do Rio de Janeiro. Tamo junto, rapaziada, valeu, tchau, tchau, um abraço. Júlio, gratidão demais. Valeu, rapaziada, setembro, o melhor mês da história, setembro, valeu. Valeu.